Boa noite, meus amigos, sejam todos bem-vindos. Esse aqui é o canal Fala do Leão e eu me chamo Renatinho Costa e trago a novidade do Clube do Remo pra você, meu amigo, e pra você, minha amiga. Você aí que ainda não se inscreveu no canal, eu vou te dar de um pescotapa, meu irmão. Se inscreve no canal, meu amigo. O que é que tá faltando? Você não vai se arrepender, não é pago, não é preciso pagar nada. É só se inscrever e começar a curtir os vídeos sobre o Clube do Remo, o Leão do Norte, o Rei da Amazônia, beleza? Se inscrevam no canal, depois dê aquele like e se puder, né, meu amigo, compartilhe nos seus grupos de WhatsApp aí que você vai tá nos ajudando e muito aí. E você que já é inscrito, meu patrão, muito obrigado. A minha amiga também, a minha patroa, muito obrigado também, tá? Continue com a gente, não esqueça do like, tá? Tem muita gente que esquece do like e o like é muito importante pro YouTube recomendar o nosso vídeo, beleza, galera? Tamo junto? Então vamos lá, galera. Pessoal, meu filho, meu filho Mucura, nosso filho Mucura nos ajudou hoje, né? Venceram, mesmo com o time reserva, venceram o independente. Era o mínimo que vocês tinham que fazer, né? Né? Pra dar uma forma pro pai de vocês, né? Depois que vocês fizeram toda aquela malcriação lá no chiqueiro de vocês, era o mínimo que vocês tinham que fazer pra ajudar o pai de vocês, Clube do Remo. Então, Mucura, nosso filho, muito obrigado, tá, filhão? Muito obrigado. É assim que o bom filho agradece ao pai, tá bom? Vocês estão perdoados, beleza? Beleza? Então vamos lá, galera. Então a Mucura venceu o independente e ajudou o clube do Remo aí, tá? Ajudou entre aspas, né? O Remo tem que fazer a parte dele, beleza? Mas o independente ficou estacionado com 11 pontos ali e se de repente vencesse, poderia passar o Remo e o Caeté de uma vez só. Então já que eles perderam, eles perderam, então ficaram estacionados com 11 pontos e Remo e o Caeté com 13 pontos. Cada um continuam na liderança do Grupo C aí, tá, galera? Galera, aquele torcedor, aquela pancadaria que teve lá em Joinville, lá, né? Tem um torcedor paraíseo lá que tá em coma, né? A esposa lá do rapaz acredita em xenofobia, né? Segundo fontes aí, né, pessoal, tem a ver, segundo informações tem a ver com briga de torcida organizada, né? Não tem 100% de certeza, mas tem a ver com o encontro de torcida organizada, então os caras invadiram lá, entendeu? Então espero que a torcida, a polícia investigue esse caso aí, né? E o que o torcedor paraense fique melhor aí, se Deus quiser ele vai ficar bom aí, tá? Mas a polícia tem que ir atrás desses caras que foi uma covardia que fizeram com os paraenses lá, entendeu? Não importa o que seja, mas foi sacanagem, muita covardia. Então espero que o rapaz melhore aí, tá? E melhore pro nosso amigo paraense lá que tá lá em Joinville, beleza, galera? Pessoal, o Cascavel, né? Cascavel, primeira surpresa da Copa do Brasil já. O Cascavel, aí vocês perguntam, pô, tu vai falar do Cascavel? Não, vocês vão já entender. O Cascavel que tá na Série D, né, galera, derrotou a Ponte Preta de São Paulo, tá? Pela Copa do Brasil por 1x0. Já foi o primeiro sal da Copa do Brasil aí. Então o Cascavel que derrotou a Ponte Preta, galera, conta com vários ex-Remo e Mucura lá jogando no time dele lá do Cascavel aí, tá? Ex-jogadores do Remo e Paissandu, como o William Simões, que jogou na Mucura em 2017, tá? O Volante França, tanto tatuado, né? Se eu não me engano, o Volante França, que jogou no Remo em 2017. Ruim! Ruim pra caramba! É, te embora daí! Tá lá também do Cascavel. É, o Meia Robinho, né? Não lembro desse cara. Mas já tem Robinho no Pará, né, moleque? É, já vem Robinho pro Campeonato Paraense, né? Pra Rêmio Paissandu. Só que só o nome de Robinho, né? Só é Bustema que vem pra cá com esse nome. Se fosse pelo menos o futebol igual do Robinho, vai lá ainda, né? Então esse Robinho que jogou no Rêmio em 2020, tá? Se alguém lembrar dele, deixa os comentários aí, tá? Echeveria. Uh! Meu Deus! Echeveria também tá lá. Ô, Bustema, velha. Jogou no Remo em 2019. Meu Deus, só de me lembrar. Meu pai celestial. E o Clebson Tiarinha. A famosa novela do Remo. Jogou em 2019 aí. O Clebson Tiarinha. Só que ele não participou da partida. Mas ele comprou o elenco do Cascavel lá. Com certeza deve estar batido, né? Que esse cara só vive com problema, né? O Clebson Tiarinha. Tá, galera? É... Eu acho engraçado que só no Remo que esses caras não jogam, né? E jogam em tudo que eu tenho. Mas também Cascavel não tem pressão de nada, né? Jogador pipoqueiro. Se dá bem nesse time pequeno aí. Aí vem pra um Remo aqui. Pega essa massa azulina aí, meu irmão. O cara pipoca mesmo. Pipoca mesmo. Não dá pra entender por que eles pipocam. Por que com uma torcida dessa empurrando o time todo o tempo. O cara pipocar é porque é um jogador muito mal preparado. Infelizmente, é a minha opinião, tá? É... Pessoal, o Remo, né? O... Então, o Cascavel passou de fase já. E o Leão de Antônio Baena, né, galera? Como você já sabe, só tá esperando entrar na terceira fase com seus milhões no bolso. Enquanto tem um timinho aí que vai estar na primeira fase. Vai penar pra passar na primeira fase. E a gente só de boa na terceira fase já, tá? Com o nosso dinheirinho no bolso já. Já que a gente foi campeão da Copa Verde, né? Então, o clube do Remo tá só na terceira fase lá. Ó, com o bicho pipocando a Copa do Brasil na terceira fase. Beleza, galera? É, pessoal. Dazão, né? Dazão confirmou aí, né? Dazão confirmou a transmissão da Série C. Eu me lembro, sabe? O sombrancelhudo lá, o sombrancelhudo Taturana, Fábio Bentes. O do Remo Subiu tirou barato com os caras, né? Olha aí o que dá aí tirar barato, né? Quase que eles nem transmitem aí a Série C, que não queriam mais, né? Aí foram tirar barato. Tirou o maior barato com a Dazão, o Fábio Bentes. Tá aí. Dazão vai transmitir de novo. Olha a cara agora do Pomboca. É, meu irmão. Por isso que a gente não deve humilhar os outros, né, cara? A gente humilha alguém, o troco vem logo em seguida, né? Então, a Dazão confirmou a transmissão da Série C. Tá, pessoal? Né? O Remo, como eu já falei, né? O Remo estreia contra o Vitória dia 10 de abril. Então, a Dazão vai transmitir toda a Série C, né? Lembrando que tem a Lei do Mandante aí. Bora ver o desenrolado dessa parada aí, né? Com o novo formato. Série C com 10 jogos a mais do que era. Então, tá confirmado o Dazão aí. Pode esquecer Esporte TV, né? Só se subir pra Série B. Já era. Galera, essa aqui eu apurei aqui. Eu tava falando que os caras estavam anunciando o jogador, né? Esse meio atacante Marquinho realmente foi oferecido, né, ao Remo. Ele jogou só quatro vezes pelo CSA em 2021, tá? E ele não jogava fazia cinco meses. Então, o Paulo Bono, amigo, praticamente barrou esse jogador aí, né? Com certeza, meu amigo. Pegar jogador parado já não basta o Elton um ano, né? Já chega desse amadorismo de pegar jogador parado. Jogador terceiro reserva de uma posição. Entendeu? Ali, nosso time, nossos times daqui são grandes, rapaz. Você tem que pegar jogador que esteja jogando. Jogador de nível alto. Entendeu? O ponto de vista do Fábio Bentes é porque ele tem medo de endividar o clube de novo. E tem medo de gastar. Até entendo o lado dele. Mas é por isso que ele não quer contratar jogador caro para depois ficar todo endividado. Mas aí, Fábio Bentes, se tu não contratar, tu não vai ficar endividado, mas tu vai cair de divisão. Tu não vai ganhar título em nenhum lugar. Então, tem que ver um equilíbrio aí. Tu tem que contratar jogador bom. Jogador bom. Que esteja atuando, não jogador parado. Entendeu? Essa é a minha opinião aí. Tá, galera? Pessoal, o Marcial, o volante Marcial já está inscrito, né? E está apto. Vai ser relacionado para o jogo contra o Águia no sábado às 15h30. Entendeu? Claro que ele não vai entrar jogando que está sem forma física ainda. Vai melhorar a sua parte física aí. Mas, se de repente, o bom amigo optar por ele logo para testar logo, né? Bota logo que para mim o problema está na cabeça de Águia. Eu já falei isso. Entendeu? Eu já falei isso. Tá? Então, o Marcial já está relacionado aí. Tá, pessoal? A jogar... A jogar... A ser relacionado para sábado contra o Águia. Tá, pessoal? Galera, um abraço aqui para o meu amigo Robson do Formosa aí. Meu amigo, que sempre me manda aqui mensagens de notícias do Clube do Rema. Me ajuda aí a postar os vídeos. Tá? Sempre me manda notícias do Clube do Rema aí. Me ajuda muito aí, Robson. Um grande abraço aí, meu amigo. E um abraço para a galera dos Biriteiros Azulinos. Só moleque doido. Tá? Uma linda torcida do Clube do Rema aí. Uma galera família aí. Um abraço para o meu amigo Bruno. Tá? Um abraço para o meu amigo Bruno, que é o presidente do Biriteiros Azulinos. Então, um grande abraço para os meus amigos do Biriteiros Azulinos. E estou esperando a minha camisa. Viu, seu Bruno? Vou logo te avisando, hein? Beleza, meu amigo? E agora, galera, uma notícia ruim, né? Meus sentimentos, né? A família da cantora lá, Paulinha Abelha, que era do Calcinha Preta. Aí você me pergunta, por que você está falando isso? Porque a Paulinha Abelha, ela tem um parentesco aí com o zagueiro, nosso ex-zagueiro, né? Fredson. Tá? Então, por isso que eu estou... Também não deixa de ser, né? Uma pessoa querida, né? Paulinha Abelha, que conquistou muitos corações com as suas músicas aí, com a sua bela voz aí. Então, meus sentimentos ao zagueiro, Fredson, tá? E a família da cantora, Paulinha, ex-Calcinha Preta. Beleza, galera? Então, pessoal, por hoje é só. Muito obrigado, tá? Lembrando, galera, eu vou fazer um vídeo especial amanhã. Tem uns que não vão gostar, outros vão gostar. Eu tinha essa curiosidade e eu mesmo vou matar a minha curiosidade. Está tudo anotado e amanhã eu vou postar um vídeo. E a capa vai ser assim, né? Por onde andam os jogadores que rebaixaram o Remo em 2021? Beleza? Então, fiquem ligados que amanhã vai ser esse super vídeo para vocês aí. Vou colocar onde esses jogadores estão, que times estão atuando. Beleza? Então, tamo junto, galera. Tamo junto. Isso aqui é o Fala do Leão. Eu me chamo Renatinho Costa. Valeu, galera. Tamo junto. Boa noite.